E aí galera, tudo bacaninha? Aqui é o Scrum. Bom, hoje eu trago pra vocês mais um gameplay de The Crew. A gente vai fazer uma corridinha rápida aqui. Estamos com o nosso Skyline, dessa vez uma versão Street. E vamos lá. A gente vai andar aí 14 quilômetros até o nosso destino. Tenho curtido bastante esse jogo. Os gráficos dele são bons. Claro, não se comparam com o Forza Horizon, por exemplo. Mas pelo seu mapa ser muito grande. E ter uma diversidade grande de lugares. Acho que vale muito a pena. E a gente perdeu a rota e o GPS. Vamos definir de novo. E o GPS não tá afim de ajudar. Mas como nós é homem, aí não precisa perguntar pra ninguém. Opa, desculpa aí. A gente tem que pegar o viaduto aqui. Tem farol os carros, não? Opa, desculpa aí. Ah, agora o GPS deve-se achar já. Vamos ver. Cara, o negócio é muito realista. Parece o meu Android. O GPS do Android que não funciona. Quando eu mais preciso ele me deixa na mão. Igualzinho, cara. É muito realista esse jogo. O camaro. O camaro. Eu já falei que esse mapa é grande? Acho que não, né? Hehehe. Mas é vida louca, vai. Na contramão mesmo. Eita, já era. Uh, desculpa aí, tio. Caraca, meu. Eu sou ruim. Já era. Ih. Cara, essa minhoca azul aí em cima, cara. É muito louco. É legal esse jeito. Não atrapalha a visão. Mas eu ainda não me acostumei com isso. Vou pegar um atalho aqui. Uh. Caralho, velho. Não vou pegar esse challenge aqui, não. Mas eu peguei. E eu não queria ter pego. Mas eu peguei. E vamos atalhar. Não, não vamos atalhar, não. Não é uma boa ideia. Eu não fiz nada aí. Fiz o melhor recorde, é isso? É isso. Não, olha o GPS, velho. O GPS tá mandando eu subir o morro. E o radarzinho tá avisando que tem coisa perto. Coitado, Skyline. E aí, esse aqui não foi feito pra andar no barro aqui, né? Na areia. Chegamos. E aí, lembra aqueles 5-10 rides que alguém roubou? Ah, você quer dizer, aqueles que eu estou bostando pra pagar pra pagar? Uma das minhas pessoas só viu um cara driving um. Vamos pegar ele! Ficou aquele carro, B. É ok se ele morre? Só pegar aquele carro. Na verdade, o mais morto ele é, o mais melhor eu sentir. Vamos pegar esse cara no inferno. Estamos com o Skyline do tiozão. A farabarro. E esses rodão muito louco aí. Será que o tiozão é aquele que vai pegar os netos no colégio? Pois então. Se bem que eu queria ser esse tiozão aí, né, meu? Skyline tá abaixado, velho. Aí, 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 mano. Você vai aonde, velho? O cara do 370Z tá loucão. Tava. Faleceu. Então, é isso aí, pessoal. Era um gameplay bem curtinho. Só pra testar aqui o headset. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal. Dê aquele joinha. E, se possível, deixa aquele comentário bonito. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Falou.